Fidelix Nubia Meu amor, será que caíste do céu? Teu corpo está açucarado, teu corpo temer Ainda és nova pra mim, eu quero te ter Dia após dia, de século a século Vou te comer toda inteira, moça ou Eva Tem pelo ya Eva Otene Vou te comer toda lua, te levar a lua Moça ou Eva Tem pelo tela Eu quero carna carne, sei que tamé tu quer Eu quero minha número Eu quero carna carne, sei que tamé tu quer Eu quero, meu número Tá no limão ou no pimento Hoje o show é nosso, tu fazes um pimento O mic é todo teu então, mostre o teu talento Na verdade tua voz é muito gira, não tens nenhum defeito Deixa-me seguir de conhecer o teu teto Se é falso ou mesmo verdadeiro Sei que tamé tu queres conhecer os meus secretos Não tenha medo, faça desse jeito Tá escrito nos teus olhos Vê pra cima, dê-me prazer É pecado matar filhos E hoje carna carne vai aquecer Tá escrito nos teus olhos Vê pra cima, dê-me prazer É pecado matar filhos E hoje carna carne vai aquecer Eu quero carna carne, sei que tamé tu queres Eu quero minha número Eu quero carna carne, sei que tamé tu queres Eu quero minha número Não hesita, venha com toda carga Meu corpo que é pequeno, mas por hoje um gajo aguenta Não inventa, porque hoje a noite é nossa Tu és a tal mulher que há muito tempo procurava Gostosa Não te preocupes que aqui não tem ninguém Me faz como ninguém, porque eu sou diferente Nada de crinões, ninguém mata filhos Vamos carna carne, não se só dão de medos Tá escrito nos teus olhos Vê pra cima, dê-me prazer É pecado matar filhos E hoje carna carne vai aquecer Tá escrito nos teus olhos Vê pra cima, dê-me prazer É pecado matar filhos E hoje carna carne vai aquecer Eu quero carna carne, sei que tamé tu queres Eu quero minha número Eu quero carna carne, sei que tamé tu queres Eu quero Carna Cali, sei que também tu queres Eu quero, minha número Eu quero, carna Cali, sei que também tu queres Eu quero, minha número Tu sabes que eu te curio